Cuidar de gatinhos usando minhas luvas me faz tão feliz Te ver na penumbra Desenhar um poldo com nome de Nudo Sentir um aroma gostoso no escuro Ler pergaminhos, aprender feitiços Virar um zumbi depois de ser mordido Ver mil fantasmas na escuridão Me dá calaprinhos, ai meu coração O que são essas coisas terríveis?